Segunda-feira, começando mais um vlog, fui pro crossfit, saí do crossfit, fui pro mercado, cheguei agora do mercado, hoje é dia de organizar a comida da semana, então antes de sair de casa eu fiz uma lista de compras, montei um cardápio, cheguei no mercado, já tô aqui na parte que eu amo, que são as saladinhas todas lavadas, os legumes todos lavados, higienizados, picadinhos, então eu vou ver aqui o que eu vou levar essa semana, eu amo abóbora comum aqui e abóbora japonesa, eu acho as duas muito deliciosas, eu acho que eu vou levar essa semana abóbora japonesa. Essa cenourinha aqui pra beliscar, sabe quando dá vontade de ficar beliscando? É um quebra-galho assim, muito gostoso essa cenourinha aqui, olha. Bom, vou levar gente, esse cheiro verde aqui, gente, eu vou levar também aqui ó, essa saladinha, pepino japonês, que eu amo, pra já deixar na saladinha. Gosto de combinar a cebola roxa com a cebola comum aqui, pra realçar, sabe o sabor dos alimentos, gente, então eu vou levar essas duas. Hoje eu quero fazer abobrinha com tomate, então eu vou escolher aqui agora, isso do tomate, gente, ó o quilo aqui desse tomate, esse outro aqui, cada um tem um valor. Tem uma coisa que não pode faltar em casa, gente, é ovo. Olha só aqui o valor dos ovos aqui. Eu amo o blueberry, ele tá em promoção e eu vou levar, gente, eu acho muito gostoso. Limão também em promoção, olha, adoro, gente, promoção é uma coisa que eu adoro. Vou levar também o Yopro em promoção também, adoro, gente, tudo que tá em promoção. Vou levar aqui, ó, de morango, vou levar também o de chocolate. Olha aqui o meu carrinho. Gente, tem uma coisa que eu amo muito, que é a base da minha alimentação, então assim, legumes, eu gosto muito da variedade de legumes. Então aqui, abobrinha, abóbora, sabe, cores diferentes, laranja, verde, o tomatinho. Eu quero fazer abobrinha com tomate, abóbora. Então assim, ter legumes diferentes pra ajudar na saciedade. Por isso, eu quero montar uma super salada com pepino, com tomatinho, cereja e essas folhas aqui. Em casa eu tenho cenoura, vou colocar cenoura também. Eu também gosto de ter industrializado esse tipo aqui de proteína como um quebra galho. Eu sempre tenho na geladeira, porque se eu tô com preguiça, se eu tô sem tempo, assim, pra praticidade, esses iogurtes aqui, sabe, com proteína, esse Yopro, é um quebra galho maravilhoso. Eu sempre amo ter na geladeira. Bom, gente, eu vou pegar também a couve-flor. Olha aqui, R$9,99. Tinho da promoção, que eu amo. Vamos ver se tem alguma coisa legal, diferente pra levar. A gente continua aqui, gente. E toda vez ele tá aqui. Foca doce de paçoca. Gente, deve ser muito bom. Esse cookie orgânico da Mãe Terra. Farofinha, ela é bem... parece que é bem gostosa, hein? Que ela é uma farofa com farinha de mandioca, com sementes e castanhas. Olha, ela deve ser boa, hein? Eu amo demais macarrão. Aqui, ó, na promoção também. Ah, tapioca. O que mais aqui? O xilitol. O xilitol já tava, continuando. Bolacha Bono. É a bolacha da minha infância, gente. Que engraçado. Eu comia muito, muito Bono. E a minha preferida era Bono de doce de leite. O biscoito da Mãe Terra de cacau ou coco, por R$5,9. Gente, estou pensando... Ah, me derrubei. Eu acho que eu vou levar um biscoitinho. Deixa eu só ver a validade. Porque as promoções aqui é porque fica tudo perto da validade. Vai vencer no dia 22 de fevereiro. E eu acho que eu vou levar o de coco, sabia? Tacos, muito legal. Essas tortilhas aqui, na promoção também. E aqui tem mais. Antes era só aquele lado aqui, ó. Agora ganhou dois espaços. Eba! Assim que eu gosto, gente. Ah, semente de linhaça. Eu vou levar porque é uma coisa que eu já costumo comprar. Só vai a data de validade. Vou levar não, porque a validade é 22 de fevereiro. Eu já tenho em casa. Então não vou, não vou consumir até o dia 22. Então volta pra cá, infelizmente. Aquizinho de beterraba. É beterraba? É. Que gostoso, né? Derrubou o negócio aqui. Deixa eu pegar. Fécula de batata sem glúten. Tem molhos. Ervilha. Biscoito de goiabinha. Que gostoso. Biscoito de chocolate que vem aqui. Ai, que gracinha. Que legal, gente. Olha. Chocolate amargo. Ai, meu Deus. Eu tô derrubando tudo, Brasil. Chocolate amargo. 11,39. Ai, caramba. Olha. Gente, eu tô derrubando tudo. Socorro. Olha aqui. 70% cacau. Eu vou levar. Qual que é? O verdinho? Chocolate ao leite. Eu vou levar esse aqui. 18,99 por 11,39. O vencimento dele, 27 do 2, com certeza. Vou levar. Olha essa pepita de chocolate. Tudo que é crocante. Eu amo. Tá na promoção também. E é 70% de sem açúcar. Será que ele tá 13,19? Vencimento. Vamos ver. Gente. Gente. Gente, a validade. 24 de março. Gente. Eu vou levar. Com certeza. Eu vou levar isso daqui. Agora chega e vamos pro foco. Que é comprar o frango. Gente. Então é isso. Ó. Comprinhas feitas. Peguei o frango também. Chegando em casa, coloco tudo na mesa. Mostro tudo. Tudo que eu comprei. E bora pro caixa. Cheguei em casa agora. Tô até com as comprinhas aqui, gente. Ó. Tá tudo... Eita força. Tá tudo aqui. E aí eu vou colocar tudo aqui na mesa. Pra mostrar pra vocês tudo que eu comprei. Também vou falar quanto que eu gastei nessas comprinhas. Coloquei então aqui na mesa tudo que eu comprei essa semana. Gente. Comprei aqui esses filés aqui de frango. Eu quero fazer almondegar de frango e frango desfiado. Essa estratégia de pegar o mesmo alimento, de pegar o frango e preparar de forma diferente é uma estratégia muito legal pra não enjoar de comer a mesma coisa. O frango é preparar uma almondega de frango. E um frango desfiado são sabores, são texturas, o visual é completamente diferente. Só que eu estou comendo frango. Então eu como a mesma coisa, feito de forma diferente. Então essa é uma estratégia muito maravilhosa. De pegar o mesmo alimento e preparar de forma diferente pra não enjoar e pra dieta ficar mais gostosa. Comprei também tomatinho cereja. Tomate cereja pra salada eu acho delicioso. Aí eu comprei esse tomate porque eu vou fazer um refogado de abobrinha com tomate picado. Cebola roxa e cebola comum pra colocar na almôndega. Realça o sabor assim total, gente. Ovo, que não pode faltar, maravilhoso. Mirtilo, que meu Deus, eu amo. Pena que é tão caro, mas hoje aproveitei que estava na promoção. Pepino, limão, amo temperar a salada com limão. Pega um limãozinho, tempera com azeite, limão e sal. Se quiser até colocar um pouquinho de mostarda, de vez em quando eu coloco um pouquinho de mostarda. Gente, salada vai ficar muito gostosa. Também tem abóbora, salsinha, o brócolis, saladinha. Eu vou montar uma mig salada pra já deixar na geladeira. Então assim, vai ter pepino, vai ter tomate, vai ter aqui já essas folhas. Mas deixar já a saladona pronta faz com que a gente coma mais salada. Porque na hora picar tomate, picar pepino, lavar uma folha, montar... Já fica com preguiça. Então, ter ela pronta já na geladeira. Você só vai tirar da geladeira e temperar. Temperar, praticidade, estratégia de comer mais salada, estratégia de inserir mais fibras na alimentação e estratégia de saciedade. Industrializado, que eu amo ter em casa. É, e o pró maravilhoso. Peguei aqui esses dois sabores. E aí, ó, aproveitei o saldão que rola ali no cantinho das promoções. E comprei esse biscoitinho de coco. Isso aqui que eu estou curiosíssima. Eu amo tudo que é crocante ave maria. E olha que belezura. Sem glúten, sem leite e 70% cacau. Maravilhoso. Mas, gente, maravilhoso. Sinceramente, estou apaixonada. Mas também, não podemos esquecer. É saudável, é maravilhoso. Mas nada de pegar e comer tudo em excesso. Mesmo as coisas saudáveis. Essa aqui é uma escolha maravilhosa. Só que mesmo saudável. Se a gente come em grande quantidade, vai fazer o contrário. Não vai ser bacana. O que estraga o nosso resultado, independente se é isso aqui, surreal, de um chocolate comum, que detona com o nosso resultado, é o exagero. Seja isso daqui, ou seja, um chocolate ao leite comunzão, não pode rolar exagero. Se a gente come ali, sabe? Por exemplo, uma barra de chocolate, né? Pega três quadradinhos de um chocolate, dois quadradinhos, 70% ou ao leite, não importa. Mas come sem exagerar, mata a nossa vontade. Não atrapalha o resultado. Porque o que atrapalha, saudável ou não, 70% ou ao leite, o que vai atrapalhar é, gente, o exagero. Mas eu estou curiosa. Só pra terminar, eu comprei também chocolate, 70% cacau. Essas comprinhas aqui dessa semana. E eu estou com a notinha aqui. Só que antes de falar quanto que eu gastei, eu quero que vocês falem... Chuta, mais ou menos, quanto que saiu essa comprinha? Quanto vocês acham que eu gastei, assim, aproximadamente? Quero ver quem que vai chegar mais perto do valor de quanto saiu essa comprinha aqui. Pra deixar vocês pensarem, eu vou fazer um takezinho aqui, mostrando aqui as comprinhas, que é o tempo de você pensar. escrever aqui nos comentários, quantos você acha que eu gastei. Quanto que foi essa comprinha? Bom que já deu tempo, hein, gente? Ó, gente, essa comprinha aqui deu R$169,57. Quero ver quem acertou, hein? Agora é o seguinte, como eu falei pra vocês, eu treinei antes de ir no mercado. Então agora eu vou comer, fazer o meu cafezinho da manhã, pós-treino. E ao mesmo tempo, enquanto eu como, eu vou deixar o que precisa higienizar no higienizador. Vou começar a adiantar algumas coisas, que vai ser enquanto eu como, enquanto eu tomo um banho, que eu voltei do treino, pra adiantar, deixar tudo bem adiantado. Coloquei, então, pra higienizar aqui a saladinha e aqui, ó, os legumes. A salada que eu comprei, ela já vem lavada, ela já vem higienizada. Só que ultimamente eu tenho pecado pelo excesso de cuidado, porque eu tive a Gapilore. E aí eu fiz o tratamento, eu fiz endoscopia e deu negado a minha Gapilore, né? E aí eu, ah, não sei, sabe como uma coisa de excesso de cuidado? Eu optei por tudo que eu vou comer cru. Essa salada, tipo, eu comprei higienizada, mas eu vou comer ela crua. Eu, chegando em casa, eu quero higienizar novamente. Por um excesso de cuidado. Agora, por exemplo, essa abóbora aqui, ela já é lavada, ela já é higienizada. Só que eu vou cozinhar. E aí, tudo bem, eu não vou higienizar novamente. Mas a salada, folhas, tudo que eu vou comer cru, mesmo comprando lavado e higienizado, eu quero higienizar de novo como um cuidado a mais, sabe? A feira é um dia muito corrido pra mim. Além de organizar a comida da semana, é o dia que eu deixo pra lavar roupa, organizo a casa. Então, meu dia tem que estar muito planejado, muito certinho pra que eu consiga dar conta de tudo e ainda consiga produzir conteúdo aqui pro Instagram, pro YouTube. Bom, tá tudo ali sendo higienizado. E aí, eu quero cozinhar mandioca. Eu tô com o costume de comer mandioca no pré-treino. E é maravilhoso. E eu vou cozinhar ela na panela de pressão elétrica, que vai ser a mesma panela de pressão que eu vou cozinhar o frango pra desfiar. Pra ganhar tempo, já vou cozinhar ela aqui, pra depois usar pra fazer o frango desfiado. Acabei, ó, já de picar a cebola roxa e a cebola comum. Piquei as duas junto. Ó, pra ganhar tempo. Foi tudo aqui no processador, gente, que é rápido, prático demais. Eu vou fazer o arroz integral. Aí eu coloquei um pouco da cebola que eu piquei. Eu, pra dourar a cebola, o azeite. E a minha estratégia do azeite, pra não rolar um exagero, é colocar uma colher de sopa. Eu literalmente, tá? Vou lá e coloco uma colher de sopa, joga aqui e deixo dourar. E aí, enquanto eu vou fazer o arroz, ao mesmo tempo, vou cozinhar a abóbora no vapor. Pra ganhar tempo. Você vai me escutar falando muito aqui, ganhar tempo, ganhar tempo. Porque realmente é o caminho que eu busco, né? Antigamente, quando eu comecei a fazer a comida da semana, vocês têm noção que eu demorava, sei lá, umas três horas, quatro horas. Eu demorava muito, porque eu não tinha praticidade, eu não tinha organização, eu não sabia o que fazer. Era tão embolado. E hoje, eu organizo a comida da semana de um jeito, assim, muito prático, que a minha vida facilita muito. E vocês até comentam. Nossa, eu digo, quando eu vejo você assistindo, parece que tudo é tão fácil, tão simples. Mas porque eu fui, eu busco, busco ainda, né? Eu só consegui mais praticidade ainda, melhor ainda. Mas porque não dá pra ficar o tempo inteiro na cozinha, o tempo inteiro perdendo tempo. Uma pausa na organização aqui da comida. Sentei pra comer, do café da manhã, após treino, que já é 10 horas da manhã, e eu não comi nada. Crabioca de frango, e aqui um melão, com semente de linhaça, e canela. Agora, vou comer aqui, assistindo Big Brother, que eu amo Big Brother. E aí, já volto, é, lá pra organizar, continuar. A organização já tá dando uma fominha aqui. É isso. Bom, já comi. Voltei aqui pra organização. E eu já coloquei o frango na panela de pressão praticar. Esse barulho que eu tô escutando é da panela de pressão. A minha panela de pressão, ela é elétrica, gente. Olha, vou falar uma coisa. Maravilhosa. Tô apaixonada. Praticidade. Aproveitando, deixa eu mostrar pra vocês aqui, é coisas que eu amo, tá? Panela de pressão elétrica, investimento incrível. Panela elétrica de arroz, investimento maravilhoso. Processador, amo também. Bom, sigo aqui, então, os meus legumes. Abobrinha com tomate é um refogadinho, que é o maior sucesso. Sempre que vocês veem, vocês assim, como que você faz? Ele é realmente muito maravilhoso, abobrinha com tomate. E, desculpa esse barulho chato, não sei se no vídeo tá tão chato como aqui, pessoalmente, mas falta um pouquinho pra panela de pressão de ligar. Voltando aqui, então é abobrinha picadinha, tomate picado, sal, ó, a páprica doce, eu também coloquei, ó, a cebola, dorei no azeite. A grande estratégia desse refogadinho é pouca água e cozinhar no fogo baixo. Agora o fogo tá alto porque eu só queria que a água fervesse. Ferveu, fogo baixo, tampo a panela e eu deixo tudo cozinhar e ficar bem juntinho. Agora eu vou fazer a almôndega de frango. Então eu vou primeiro, vou fazer primeiro o frango moído. Então eu coloquei aqui no processador o frango e aí, gente, eu fiz uma mistureba maravilhosa que eu já vou mostrar tudo que eu coloquei. Aqui no frango, salsinha, páprica doce, orégano, sal, a misturinha das cebolas, um pouco de creme de ricotta light, esse temperinho de salsa e cebola e alho em pó. Já processei tudo, né? Coloquei aqui na tigela e vou acrescentar mais temperinho. Então agora eu vou jogar mais cheiro verde, vou colocar umas duas colheres de sopa da mostarda, vou colocar umas duas colheres de sopa desse pesto e vou acrescentar mais cebola. e vou colocar umas duas colheres terminei, gente. Tudo feito, gente. Acabei de terminar aqui, ó, a comidinha da semana. Deixa eu mostrar pra vocês, então, tudo que eu fiz e algumas dicas. Então tem mandioca, já tem a saladinha pronta, aqui os legumes, abóbora, couve-flor e abobrinha com tomate, arroz integral, almôndega, que lá tá crua, eu vou colocar na airfryer na hora que eu for comer. E frango desfiado. Bom, vou falar pra vocês agora como que no meu dia a dia essa organização vai facilitar a minha rotina. Mandioca é o meu pré-treino. Sempre antes de comer, eu coloco na airfryer pra dar uma crocância. Então fica, tipo, muito, muito gostosa. Frango desfiado, eu coloco de recheio da minha crepioca. É almôndega pra almoço e pra jantar, arroz integral. E eu tenho uma coisa que eu gosto sempre de ter, no mínimo, três tipos de legumes diferentes pra me ajudar na sociedade. Então nessa semana vai ter a couve-flor, a abóbora, abobrinha com tomate. Então essa variedade vai deixar meu prato gigante, vai me ajudar na sociedade, vai fazer com que eu me sinta muito mais satisfeita e a minha estratégia aqui realmente é muito incrível. A salada pronta é pela praticidade, porque abre a geladeira e já tá pronto e é incrível, né? Então muito, muito mais prático. Então é isso, gente. Essa organização deixei minha semana prática e realmente faz muita diferença. Bom, gente, eu vou almoçar? Então eu coloquei aqui no prato, ó, o almôndega de frango que eu fiz na airfryer, tá? Saladona, esse legumes aqui era um legume que tava na cozinha, na geladeira, praticamente acabando, então eu quis terminar com ele pra depois começar a comer o que eu fiz hoje e é isso, gente. Aqui, ó, mais saladona, porque realmente eu amo muito salada. Gente, acabei de tomar um banho agora, lavei o cabelo, vou terminar também o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir essa minha organização da semana e que tenha te inspirado, motivado. Por favor, não esquece de curtir o vídeo, de deixar um comentário. Eu amo quando você deixa um comentário, eu amo fazer essa interação assim com vocês. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!